Por volta de 1948, no quarto de costura de sua casa, Vitória e José Matos começavam uma pequena igreja. E a igreja passou pela Nelsonia Clube, na Avenida Tucurubi, o Casarão na Rua Natal e por fim Rua Cruz de Malta, onde em 1954 é registrada oficialmente como igreja. Muitas vidas, muitas histórias e o Espírito Santo conduzindo os caminhos até chegarmos aqui em 2024. Nossa igreja completa 70 anos, mas a igreja somos nós, então fazemos parte desta história. Você está aqui, você é história. Vamos celebrar no dia 25 e 26 de maio. Marque na sua agenda. Não volte ao seu aniversário.